Olá, o programa Bolsa Família completou 10 anos. Nessa década, o programa tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema e atualmente atende cerca de 50 milhões de brasileiros. Esses e outros dados estão no livro Programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania lançado pelo governo federal. Reveja agora a cerimônia de lançamento. Essa atividade toda dos 10 anos está sendo um grande encontro para todos nós que, de uma certa forma, passamos pelo Bolsa. Muitos começaram e continuam no Bolsa Família até hoje. Alguns passaram, se afastaram um pouco, estão de volta, continuam no Bolsa Família mesmo que escrevendo longe. Então, essa atividade hoje, que é uma grande oficina, um grande encontro, tem sido para todos nós também um momento de encontrar pessoas. Então, queria começar dizendo isso, que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que esse livro, ele começa representando isso, né? Então, esse livrão gigantesco que ficou lindo, laranjado, chique, colorido e sóbrio. Então, ele ficou um livro, acho que não só muito bonito, ele representa muito bem isso que o Bolsa Família traz, que é, primeiro, ser um grande encontro, né? Você tem nas 66 pessoas que escrevem, pessoas de todas as áreas, então, pesquisadores, cientistas, técnicos, gestores, de realmente todas as áreas, não dá para dizer que é da saúde, da educação, da área de assistência, tem economistas, tem profissionais de um larguíssimo espectro, mas o que me chamou muito a atenção é que nenhum deles conseguiu falar somente da sua área. Então, quando você tinha uma nutricionista falando, ela lembrava da questão da educação, quando você tinha alguém falando sobre o empoderamento da mulher, lembrava da assistência social. Então, de certa forma, reflete isso que o Bolsa Família conseguiu fazer, mostrando que o processo de integração de políticas públicas, que é um grande tema da modernidade, é um tema do Estado moderno, é difícil de ser teorizado, porque é uma discussão, o que é mesmo a integração, como é que faz, não tem regra, e não tem mesmo, mas quando a gente quer fazer, a gente consegue. E esse debate, que é um debate que está na origem do Bolsa Família, lá em 2003, eu lembro muito, muitos de vocês lembram também, lá durante a transição, quando a gente discutia o Bolsa Família e a organização de um programa que não tivesse só renda, que também olhasse as várias dimensões da pobreza, isso sempre esteve no nosso sonho, sempre esteve no nosso desenho, mas eu acho que todos nós tinham uma certa dúvida de como é que se executa mesmo na prática. E eu acho que só tem um jeito de fazer a integração que é assim mesmo, que é na prática, que é fazendo, que é tentando e errando, que é, num primeiro momento, e eu acho que, pegando esse aspecto da integração, que eu acho que o livro revela, né, que é, todo esse conjunto de pessoas, de convivências tão diferentes, escrevendo sobre um único tema com tanta afinidade, revela que nós podemos fazer isso, que num primeiro momento até nos gera trabalho, isso eu acho que é uma coisa que eu queria reter aqui para vocês, nesse momento de discussão. Então, quando a gente começou a fazer, pegar a condicionalidade da educação, por exemplo, ou mesmo da saúde, gerou trabalho para todo mundo, né? Bolsa Família gerou um trabalho novo, gerou um trabalho para assistência, que não existia, gerou um trabalho para a área de saúde, que não existia, gerou um trabalho para a área de educação, que já fazia frequência, mas não tinha que ficar preenchendo relatório, gerou trabalho para todos nós. E hoje a gente colhe um resultado muito maior do que o que esse trabalho gerou, que hoje a gente se vê melhorando a nossa área e não melhorando a área dos outros. Então, você colhe resultados do que a integração trouxe para a tua área específica. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com o Bolsa Família, com toda a origem, e que é um resultado, talvez a gente nem tenha nada escrito sobre isso claramente, né? Um capítulo sobre integração vai ter que ficar para o nosso segundo livro, né? Que a gente já tem um monte de coisa sendo discutida, que eu acho que já vai ficar para o segundo livro. A outra coisa que eu ia comentar é que todo mundo se envolveu no livro, e eu acho que numa coisa também que é muito do Bolsa Família, que é pensando o balanço, mas sem conseguir não pensar desafios e o que tem que avançar. Eu acho que essa também é uma outra característica do Bolsa Família, que é nenhum de nós nunca conseguiu estar satisfeito do lugar que nós estamos. Nós sabemos o tanto que avançou o Bolsa, o tanto de, né, os resultados todos que colhemos, que é o nosso debate de hoje, mas isso só nos deu visão para enxergar que nós podemos muito mais. E eu acho que nós podemos mesmo, e a nossa obrigação, tirar desse balanço, desse período de avaliação e de comemoração, também discutir como podemos avançar no sentido de refinar o trabalho, de sempre encontrar lacunas que precisam ser preenchidas e assim por diante. A outra questão é que eu acho que pelo fato do Bolsa Família ter sido tão atacado por um determinado período, ainda é, mas muito menos do que foi ao longo de todo esse período. Então, principalmente, eu acho que de lançamento até 2006, 2007, né, Amélia, que deve ter sido o auge, assim, do embate, das pessoas que tinham muito mais coragem de falar contra, hoje continua tendo gente contra o Bolsa Família, mas cada vez tem menos coragem de vir a público falar. Escrever, então, né, a gente tem aquela nossa expectativa, que alguém escreva um parecido com os argumentos de por que não. Esse é o porquê sim, esse é o nosso, porquê sim, Bolsa Família, certo? Queremos um porquê não. E eu acho que o fato de ter sido muito atacado, não porque não tenha problemas, não tenha que avançar, tem que avançar, mas também criou uma unidade que, esse sentimento de que, isso acho que unificou, mesmo quem tinha diferentes pontos, nos unificou nessa, nisso que eu estou falando, que é essa grande família do Bolsa Família, então, nós temos um sentimento de unidade e de compromisso e de cumplicidade para que o Bolsa possa ser protegido e possa continuar avançando. E aí, eu acho que o que o Marcelo certamente vai falar muito mais sobre o livro, o que eu queria dizer é o seguinte, nós, de fato, estamos no meio de um processo de produção de novos dados e evidências que foi desencadeado nesse processo gigantesco. Imagina assim, bom, depois que você escreveu o teu livro, o que ele escreveu aqui, a quantidade de pessoas que devem ter te procurado e de questões que foram colocadas, da mesma forma como eu vinha conversando com o professor Maurício Barreto e a equipe, que depois que saiu a publicação, outras publicações já saíram internacionais, outras estão em franco processo de produção, quer dizer, desencadeou um debate muito mais profundo ainda. Então, acho que nós estamos frente a um gigantesco desafio. Nós tivemos uma discussão já de como transformar, vou fazer em primeira mão, inclusive, aqui, o professor Barreto, depois o pessoal da equipe vai me criticar, mas agora já foi. Nós estamos pensando em como usar melhor o Banco de Dados do Bolsa Família para oferecê-lo à pesquisa, a estudos. Nós estamos aqui com o pessoal, com o Sérgio, que vai falar aqui para vocês, que foi a campo para fazer um filme e já está envolvido, nos ajudando a pensar como melhorar a rede de assistência social, como levar informação, como ajudar a educar. Então, esse processo de balanço desencadeou o que talvez seja o melhor sentimento possível de que nós queremos muito mais, temos muito mais a fazer e depende de cada um de nós. Então, esse processo daqui para frente continua um processo coletivo, conto com todo mundo e queria agradecer muito a participação de todos. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho que esse livro, ele não é um livro de histórias, eu acho que ele é um livro de história, de história do Brasil, de um lado, acho que é um pouco um livro da nossa história, da história de uma geração de pessoas, diferentes ângulos, pessoas que estão trabalhando no programa, pessoas que estão observando o programa de fora, e de uma transformação que a gente está observando no país. Como o Serguei falou bem, a cada PNAD, a cada PNAD, usando um pouco as... o Serguei usou a metáfora, ele falou que não usou a metáfora, usou a metáfora da física, mas, quer dizer, a PNAD, ela capta o que aconteceu no Brasil no ano que passou. A estrela do ano que passou, ela chega aqui um ano depois. Então, a gente, somos um espécie de astrônomos que ficamos observando a distância entre as pessoas, como é que está a sociedade, mas com alguma defasagem. E acho que é muito bonito, assim, acho que falar assim na primeira pessoa, ter observado esse processo, ter me surpreendido, porque ninguém apostava nisso, assim, falando com toda franqueza, que a desigualdade no Brasil, que tinha aquela resistência de um... aquela, vamos dizer, vivacidade captada pelo eletrocardiograma de um morto, que ela reavivasse, caísse ano após ano, durante dez anos seguidos, é realmente impressionante se tratando de Brasil, um país que era uma desigualdade inercial, alguma coisa realmente, é uma coisa persistente e frustrante, era a desigualdade no país. Então, acho que a gente ter tido essa oportunidade de observar isso, de acompanhar e se surpreender a cada ano, não é uma coisa de olha agora e olhamos dez anos ao que aconteceu. Não, foi ano a ano, foi ali, é um pouco, é o dia a dia, falando aqui um pouco do lado, vamos dizer, dos pesquisadores, menos dos gestores. Então, acho que é um livro de história, acho que história do velho Brasil, do Brasil pobre, contado pelos não pobres, como foi falado, ninguém aqui é pobre, provavelmente, eu posso errar, mas eu acho que ninguém aqui é pobre, então demonstra uma coisa nova, um altruísmo, uma mudança, quer dizer, se a desigualdade do Brasil era alta, e sempre foi alta, é porque a sociedade brasileira aceitava essa desigualdade alta, preferência revelada, e se ela está caindo, é porque a sociedade brasileira começou a se indignar no seu conjunto com a desigualdade. Não dá para, não, não, a gente queria, não, se está alta, é porque as forças levam a isso. Então, acho que a gente está falando, de uma maneira um pouco paradoxal, do velho Brasil melhorando no novo milênio, acho que o Brasil tem sido o país do passado, o país que tem resgatado as pessoas que ficaram para trás, os analfabetos, o pessoal do campo, os nordestinos, os negros, as pessoas que tinham ficado para trás. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura no mundo ocidental, o pessoal, e não mudou muito, não mudou tanto, não houve uma... E isso começou a mudar nos últimos dez anos, de uma maneira muito impressionante. acho que o que impressiona nessa coletânea, acho que são duas coisas. Primeiro é a multidimensionalidade. Como a Tereza falou, são olhares muito diferentes. Até na mesa que estava aqui há pouco, tinha um físico, um sociólogo, um médico e um... O do Luiz Cláudio até me surpreendi, mas estuda meteorologia e tal, quer dizer, são formações completamente diferentes, e eu acho que o que une essas pessoas é uma causa, é uma coisa que tem de mais importante do que o... É eclético, é uma coisa impressionante como é que congrega essas pessoas de diferentes formações, é a causa, o objetivo comum, que eu acho que é muito interessante. Então, a multidimensionalidade é a robustez dos resultados do livro. O livro mostra, quer dizer, eu até, eu não acho, quer dizer que o livro, eu acho que o porquê sim é a resposta, não é a pergunta, é a resposta que o livro dá. Por que Bolsa Família? Acho que é uma pergunta legítima, que a gente tem que fazer todos os dias. Por que Bolsa Família? Porque a pobreza, a desigualdade caem a um custo fiscal pequeno, então contempla todos aqueles preocupados com a dimensão fiscal, todos nós, com a pobreza, com a desigualdade do outro, então junta a educação, a saúde, o empoderamento das mulheres, está aqui a Valkyria, enfim, ele é um programa múltiplo e complexo. Eu acho que um pouco da fala do Rômulo, eu acho que a gente está começando a explorar esse processo, assim, é um processo de aprendizado, como a própria Tereza acabou de falar, é um processo, a gente está aprendendo e está aprendendo a interagir, que é um programa que ele afeta, ele é um programa de transferência de renda, ele afeta a saúde, ele afeta a educação, nos seus objetivos primeiros, ele junta, inicialmente, dois níveis de governo, agora, com o Brasil sem miséria, três níveis de governo, num país diverso, de escala continental, ou seja, é uma coisa bem complexa. Eu acho que agora que a gente está começando a explorar mais a sinergia dessa diversidade de olhares, e acho que o programa, ele tem essa multidimensionalidade, essa junção de áreas, e aqui no livro, de olhares diferentes, e eu acho que a gente tem que aprender muito com isso, como lidar com essa multidimensionalidade, isso é muito positivo, porque eu acho que tem uma soma, o todo é maior que a soma das partes, acho que quando junta um médico com um meteorologista, alguma coisa diferente sai dessa junção com um sanitarista, enfim. Eu acho que tem uma multidimensionalidade e tem essa robustez. Falar um pouco aqui de alguns resultados, indo até um pouco para fora do livro, porque o que é impressionante, quer dizer, eu quero falar também do seguinte, a gente está na era da internet e dos dados públicos, então, esses estudos aqui são feitos a partir de dados públicos, ou seja, qualquer pessoa pode replicar esses resultados, que é alguma coisa do novo século, assim, do nosso tempo. Antigamente, se você trabalhasse no IBGE, ou mesmo no IPEA, que tinha acesso aos bancos de dados do IBGE, você era um detentor de informações privilegiadas, era até um bom salário indireto, hoje em dia não, qualquer lugar que você tenha acesso à informação pública, o IBGE, o MDS, divulga a cada mês a Folha, cada município, a gente sabe que o pagamento do Bolsa Família aumentou 13,1% real per capita nos últimos 12 meses, em agosto de 2013, ou seja, a distância entre o que aconteceu e o que a gente está captando é cada vez menor, não é? Isso repercute na... Acho que é um grande desafio, nós estamos envolvidos numa iniciativa conjunta, o IBGE, o IBGE, o Banco Mundial, o IPC da ONU, que é o Mundo Sem Miséria, o inglês World Without Poverty, que eu acho que tenta, de alguma forma, nos ajudar, que é um processo complexo. 60 países interessados no Brasil, num intervalo de tempo não muito grande, como é que você recebe essas pessoas? Que é a tarefa que o MDS faz tudo isso, ainda tem que receber, tem as dores do sucesso, que é receber essas delegações de fora, então acho que a gente está nesse processo, tem uma revista aqui do IPEA disponível, acho que tem uma bela descrição, a revista Desafios, dessa iniciativa conjunta do Brasil Sem Miséria. Então, só para ser muito rápido na parte substantiva, queria apresentar um trabalho, falar de um resultado de um trabalho, porque o que é interessante é quando, eu acho que o melhor momento do pesquisador, quando ele descobre alguma coisa que ele não achava que ia achar. E aí tem um trabalho do Lopes Calva, do Banco Mundial, que ele apresentou um resultado que eu acho que é superimportante. Fez uma década, o livro tem esse subtítulo, A Década de Inclusão e Cidadania, ele mostra o seguinte, faz a divisão usando os índices multidimensionais, estruturais de pobreza, e separa a parte transitória e a parte estrutural, aquela crônica, difícil de mexer. Nesse período, nessa década ampliada, quanto caiu a pobreza transitória no Brasil, que é onde a gente acha que o Bolsa Família é muito bom. O Bolsa Família dá dinheiro na mão, então a pobreza tem que cair meio que por definição, a não ser que você tenha um problema de mensuração. Ele faz essa divisão, cai de 11,9 para 9,1. Decepcionante. Quanto é que cai a pobreza crônica, a pobreza estrutural? Cai de 14,7 para 3,3. Ou seja, esse programa que, taxado por muitos, como um programa assistencialista, ele está mudando a pobreza estrutural do país. A pobreza e a extrema pobreza estrutural, de uma maneira, os dados do Rômulo são inequívocos, quer dizer, o que é mais importante, o que é a mortalidade infantil, 46%. O que é pensar no futuro se a criança morre no primeiro ano de vida? Então, acho que... Então, trazer esse dado, que infelizmente não faz... A gente tem que pensar nisso, que eu acho que esse... O que é que houve nessa década, pegando o IDH do IPEA, o Índice de Desenvolvimento Humano do IPEA, desculpa, do PNUD, da Fundação João Pinheiro, multi-institucional, ele que pega educação, pega expectativa de vida e pega renda. Quanto é que mudou em 10 anos? Censo contra censo. São várias décadas, porque a gente... 41% dos municípios tinham IDH muito baixo em 2000. Agora é 0,6. De 41 para 0,6. Nessa década, 80% dos municípios a desigualdade caiu. Eu acho que tem uma crítica, críticas que foram feitas ao IDHM com alguma... Que ele não é sensível à desigualdade. Ele pega a média do município. Eu acho que se você colocar, tem os exercícios que o Naná Cacauani estava fazendo, está fazendo com ele, é maior. Se você combinar a equidade no IDH, incorporar, esse efeito vai ser mais forte. Só para dar alguns dados, já aproveitando a PNAD de 2012, quanto é que cresceu a renda dos 5% mais pobres, eu estava falando para o Demetrio, nos últimos 10 anos? Desde 2003, que é quando, outubro de 2003, é a data da PNAD, é um bom marco zero para o programa, até hoje, aumentou 106%, real por pessoa, 106%. Quanto é que cresceu o PIB per capita, cresceu 27,7%. Ou seja, a renda dos 10% mais pobres, cresceu quatro vezes o que o PIB está crescendo. 106% é uma estatística de fazer o chinês ficar com inveja da gente. Não da gente, mas dos pobres brasileiros. Quanto é que cresceu a renda no último ano, última PNAD? A renda dos 5% mais pobres, cresceu 20,1%. Que eu acho que, para mim, talvez seja o melhor indicador do efeito das primeiras etapas, que ainda não foram incorporadas. Então, a gente está falando de um país, do país pobre, do lado pobre do Brasil, que está crescendo a 20%, a 20%, cresceu 20% no ano passado. E como os dados que eu falei mostram, continua a crescer, não é 2013. O Brasil sem miséria, o Bolsa Família, ele continua expandindo. Agora, antes, a gente fica muito preocupado com a questão fiscal, 0,5% do PIB, ou seja, o incremento numa base pequena e que faz toda a diferença. Acho, vou fazer aqui uma autocrítica, eu acho que a gente está olhando, a gente olha o índice de Gini, e aí é ótimo fazer essa fala depois da aula que o Serguei deu aqui, que aí facilita tudo. O índice de Gini não é uma boa medida para a gente captar o que o Bolsa Família está fazendo. não é, é uma medida que é insensível lá na base, entendeu? A gente tem que usar uma medida que, tem que ser uma medida que seja consistente com o grau de preocupação que nós temos com os pobres. Então, no país livre, cada um tem a sua maneira de avaliar a performance do país, mas eu acho que no Bolsa Família, a gente está querendo algo mais pobre, a gente quer olhar para os mais pobres dos pobres, coisas que o Gini não consegue fazer. Então, bem, ano passado, o Gini do Brasil, como os dados do Serguei mostram, ficou estável. Agora, uma medida efetivamente pró-pobre, que é o Gini com o log, eu não vou me aventurar, mas é uma medida mais pró-pobre, a renda média, ano passado, cresceu oito. A renda dos pobres, pegando essa medida de desigualdade, cresceu a dez e meio, dez e meio. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, não autocrítica, a gente tem que ajustar as nossas medidas aos objetivos. E eu acho que o Gini, ele não é, vamos dizer, a melhor medida, embora seja a mais popular. Acho que os dados que o Serguei mostrou aqui, quanto é que seria a pobreza, a extrema pobreza no Brasil... Perfeito, está ótimo. Quanto é que mudaria a extrema pobreza no Brasil se não tivesse Bolsa Família? Aumentaria 36%, assim, de cara. Mas aí, como o trabalho realizado pelo Fábio, pelo Pedro, mostra, tem um efeito multiplicador, ou seja, é mais do que isso. Enfim, meu tempo está acabando, eu estou aqui muito animado, com pouco tempo. O que eu acho que o Bolsa Família é o que a presidente falou, é uma tecnologia social de última geração para o velho Brasil. Confesso a vocês, eu estava conversando com o Demetrio aqui, eu falando, Demetrio, estou um ano no governo, só um ano, parecia que era mais, etc. Quando é que foi o momento que eu não pensava em ir para o governo? Eu tinha certeza que eu não viria para o governo, isso era uma certeza, assim, tinha isso muito claro, qualquer governo, tá? Quando eu ouvi lá no governo, na parte de transição, na reunião que você estava presente, a presidente fala duas coisas, temos que buscar tecnologias de última geração, porque os frutos mais baixos já foram colhidos. a segunda declaração dela foi ênfase nas crianças. O Ricardo, o pai de Barros, estava do meu lado, eu cutucava e falava, o que você quer ouvir de mais interessante do que isso? Você como pesquisador. O que é que, algo que te mobilize mais? E eu acho que é isso que a gente está fazendo. Aí eu falei, pode ser que ela não faça, mais, a nível de intenção, o que é mais importante para nós, geração de pesquisadores, etc., dessa área. E eu acho, quer dizer, que os resultados mostram é que está fazendo, e não é só a vontade política, acho que o Bolsa Família representa uma vontade política. É a vontade de se preocupar efetivamente com os mais pobres, é isso, é olhar para os mais pobres dos pobres, se importar efetivamente, não no discurso, na ação, e é ali que está havendo a Revolução Brasileira, a Revolução, a Revolução Policiosa, Pacífica, mas que está acontecendo na base. E o que eu acho, quer dizer, então, eu acho que o Bolsa Família, pegando o gancho com o título da bela amostra que está aí, ela está cuidando dos filhos desse solo, de uma maneira, acho que essa é a vocação, dos mais pobres dos pobres. Agora, o aspecto que mais me emociona, que eu acho mais genial do Bolsa Família, foi o que a presidente falou aqui, da genialidade do Lula, quando pensou, pensando na mãe dele, que é através da mão das mães. quer dizer, você dá o dinheiro para as mães, deixa que, que tinha essa discussão, se vai dar comida, se vai dar em dinheiro, tudo, dá o dinheiro para a mãe. É a melhor coisa que você pode fazer. Então, acho que do lado dos filhos desse solo, tem uma mãe gentil cuidando dos pobres do Brasil. Obrigado. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de lançamento do livro Programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania. A publicação traz uma coletânea de artigos, elaborados por técnicos e pesquisadores, que avaliam as evoluções ocorridas no programa e as perspectivas que o governo deve buscar nos próximos anos. Continua com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.